Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo do canal! E no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui pra mais um vídeo da série dos meus 15 anos, mais um Diário do XV. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, gente, que tá chegando o dia da festa, né? Antes os vídeos eram o quê? A gente ia escolher as coisas e afins. Mas no vídeo de hoje, gente, já ia começar os preparativos em mim. Bom, hoje eu tô aqui... Maluca! Hoje eu tô aqui porque eu vou fazer a limpeza de pele no meu rostinho, tirar os cravinhos e afins. Tô com uma mania de falar afins. Se inscreve logo aí no canal se vocês ainda não são inscritos e ativa o sininho da notificação e aperta muito, muito, muito no botão do like. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, eu já fiz vários aqui no canal, gente, da minha festa de 15 anos. Mostrei, tipo, tudo pra vocês. Tem mais de 10 vídeos, então eu vou deixar aqui no izinho aqui em cima nos carros pra vocês poderem assistir. Bom, onde é que eu vou fazer a limpeza de pele? Vocês já devem até saber, né, gente? Eu vou fazer com a minha esteticista, a Adriana, aqui na M-Studio. Já cheguei aqui, aí vim gravar a abertura do vídeo, ó. Mas já estou aqui na M-Studio. Eu já fiz vários vídeos aqui, eu vou deixar aqui nos cards, gente. Eu já fiz... Inclusive, eu já mostrei limpeza de pele, mas na época eu tava ainda com muita espinha, então lá o vídeo foi mais voltado pra tratamento, entendeu? Hoje aqui, no caso, vai ser limpeza. Porque, tá vendo, eu tô com muito cravinho no nariz. A última vez que eu fiz limpeza de pele, acho que foi em setembro, se eu não me engano, aí já tá na hora de fazer de novo. E também vamos fazer essa sobrancelha, né, que tá uma coisa... Tá enorme. Tem tempo que eu não faço. Mas aí, vamos lá. Chega de falar. Chega de falar. Eu tenho que explicar as coisas. Gente, então eu já estou aqui na salinha, conhecida por todos e por todas, entendeu? E vamos lá para a limpeza de pele. Minha mãe vai ficar gravando, vocês vão acompanhando, porque eu já tô aqui, como? Preparada pra dormir, porque eu sempre durmo na limpeza de pele, porque é uma delícia, gente. Só na parte que espreme que dói. Mas agora, fora isso, hum, soninho, muito bom. Estou aqui com a Adriana, minha esteticista maravilhosa, dá oi, Adriana. Oi, gente! Tá chegando a noite de dia. Tá chegando, e ela vai ser a descansada por deixar a minha pele bundinha de neném. Gente, ó, muito importante que, assim, todo mês, minha pele é de fases, né? E antes de eu menstruar, minha pele fica horrível, feia, minha cara fica inchada. Mas aí, como já passou, graças a Deus, a minha pele tá bem calminha. Então, vai ser muito tranquilo, muito boas. E eu tô cuidando direitinho. Eu tava comendo besteira, mas já parei, já parei. Tem quantos dias tu parou besteira, Adriana? Olha, mãe! Se eu comi ontem e parei hoje, já é pra lá. Parou, é verdade. Se eu não comei agora, vou parar. Sim, sim, mãe. Foi semana passada. Agora eu já parei. O último açaí foi domingo. Mas açaí é bom. Não, não, eu vou ter que falar isso. Eu vou ter que falar isso. É bom pra quem? Açaí me faz fazer cocô. E aí, se eu tô inchada, ela vai rir. É sério, o comi açaí é muito importante pra mim. Eu tô higienizando com sabonete, com a pele oleosa. Hoje, eu acho que é uma limpeza menos dolorida do que quando era no tratamento ainda. Sim. Exato. Sofria bastante. O organismo tá mais equilibrado. Ela já não é mais uma... Não tá mais entrando na adolescência. Ela tá estabilizada. Eu vinha todo mês fazer limpeza de pele. Era dia de chorar, gente. Porque doía muito. Como está a sua alimentação? Ah, na alimentação a gente pula, né? A ingestão de água? Não, água. Eu tô bebendo muita água. Tipo, eu não como coisa saudável o tempo inteiro. Mas eu também não fico comendo besteira o tempo todo, entendeu? A única coisa que falta é a coisa saudável. Que é esfoliante, viu, crianças? Gente, olha a minha pele como que tá lindinha. O meu póro tá bem controlado, né? Uhum. Muito. Gente, meu póro era muito aberto. Me irritava demais. Mas aí, eu ainda tô usando ácido. Tem gente que pergunta. Eu parei com o rocutan, mas assim, eu ainda faço tratamento, entendeu? Eu passo ácidozinho pra pele ficar bonita. É isso. O que que é isso agora, Adriana? Me diga. Isso aqui, ele é um... É um peeling líquido, que é pra poder tirar a oleosidade excessiva da pele. E aí, eu vou passar o creme, que amolece os cravinhos. E a máscara que aquece, pra poder abrir os podes. Aí, a máscara, gente, fica... É 10 minutos, né? É. Mas aí, eu durmo e parece que fiquei meia hora com a máscara. Tô, vamos derrubar. Verdade. Ó, lembra uma coisa pra vocês? Vamos. Que ácido é pra ser usado com prescrição médica. Ok, crianças? Nada de ir na farmácia comprar um ácido pra passar na pele e ficar igual a Larissa, não. Isso aqui é tratamento. Sim, gente. Tem gente que fala assim, meu Deus, quero ficar com a pele igual a da Larissa. Vou na farmácia comprar tudo que ela fala que usa, pelo amor de Deus. Eu sempre aviso. Eu vou no médico, a dermatologista vai falar o que eu tenho que usar. Faço tratamento com esteticista pra poder tirar os cravos, pra poder passar a creme bom e deixar a pele bonita. Não é pra sair comprando achando que vai dar certo, não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Eu já vi youtuber ensinando. Não, usa isso que é bom. Pelo amor de Deus. Gente, agora é o momento de tirar um estilo. Ela vai colocar esse negocinho no meu rosto, essa gás, porque o negócio que ela... É tudo negócio, né, Larissa? É tudo negócio. Porque eu não sei como é a minha máscara. É uma máscara. É uma máscara. Essa máscara é quente. Aí pra não ficar direto na minha pele, né? Ela põe esse negócio no meu olho. Algodão. É algodão. Vou colocar a máscara, tá bom? Uhum. Bons sonhos. Oi. Oi, sim. Acorda, princesa. Muita luz. Muita luz. Foi ótimo. Bora, se ajeita aqui. Tá gravando. Podemos? A gente tá na pior parte aqui agora. Na verdade, a única... Ah, não. Meu Deus, depois tem um choque. Que choque, Larissa? Eu sou torturadora. Gente, essa parte ela tira os cravinhos. Ela já tirou alguns da testa. Que caramba. Eu tenho cravo... Não eu. Mas, tipo assim, a gente tem cravo na testa. Mas nem parece. Mas tava cheio. Aí agora, aqui, ó. É muito ruim. E perto da boca também. Dói muito. Mas é isso, olha. Agora é... Eu nem tô sofrendo tanto por enquanto. Talvez outras partes te doam mais. Cadê meu olho aqui? Aí minha mãe vai filmando. Eu ainda tô lerdinha de sono, gente. Gente, então. Esse processinho já acabou. Olha como tá meu rosto. Tá vendo? Essas marquinhas é mais ou menos da onde ela tirou cravo. E eu tô impressionada com a quantidade que tinha na testa. Tinha mais na testa que no nariz. E aqui embaixo também, ó. Tá vendo? Aí agora ela vai passar algo no meu rosto. Que eu não sei. Uma loção tônica. Pra poder equilibrar o pH da pele. Isso. Aí outra coisa. Eu mostrei pra vocês ela tirando os cravinhos. Ela com papel enrolado no dedo. Desprevendo. Não acham que vocês vão enrolar um papel no dedo em casa. E vão saber tirar não, tá? Porque vocês viram a quantidade de coisa que ela fez antes. Passou produto pra preparar a pele. Aqueceu o rosto. Então vocês não inventem moda. Pelo amor de Deus. Obrigada. Vou ligar, tá? Pronto, eu tenho que falar de lado. Obrigada. Gente, eu tô fazendo tiktok. Esse tiktok aqui é aquele da contagem regressiva, entendeu? Eu não vou colocar a música porque eu acho que ela tem direito atrás. Mas aí vocês vão ver no dia da festa que eu vou terminar ele. É muito legal. Eu tô fazendo contagem regressiva. Tá ficando muito maneiro. Skincare do dia, entendeu? Olha, gente. Ela passou essa máscara aqui. Ela é gostosinha porque ela é bem refrescante. Tá com um arzinho... O ar gelado. Então tá batendo um arzinho no rosto. Tá muito refrescante. Ela tem cheirinho de morango. Tô de fruta, sei lá. Tô de vontade de comer. Aí agora eu tenho que esperar a máscara ficar sequinha no rosto. E já tá quase acabando. Eu vou tirar uma foto. Vou postar lá no Instagram, gente. Vou colocar a legenda. Skincare tá paga. Mas enfim, gente. Eu vou tirar a máscara aqui agora. Aí depois disso eu vou passar só um negocinho e acabou, né? Ah, é o fim. Então é o fim. Vai tirar. Adriana, o que você acha daquelas máscaras de... Tipo, igual essa. Mas aquelas que compram na lojinha por 5 reais. Ai, posso ser sincera? Não gosto. Elas não têm bons ativos. Ela não faz nada ou ela... Se ela fosse boa, nós profissionais compraríamos. A gente paga 200 reais num pote de máscara... Faz sentido. Pra entregar um bom resultado pra vocês. Pra nutrir a pele. Pra equilibrar a oleosidade. Aquelas ali não têm bons resultados não. Mas, por exemplo, elas não ajudam em nada ou elas ainda pioram? Então, dependendo da marca, não ajudam em nada. E pior ainda. Ela pode piorar. Mas aí eu não posso falar em geral. Não conheço a cada marca. Mas grandes propriedades eu sei que ela não tem. Gente, pra tirar mais ou menos de vocês e minha também. Eu tenho algumas por causa do challenge. Aí, geralmente em vídeo, eu uso com vocês, né? Mas teve uma que me deu alergia. Tipo, meu rosto ficou meio que vermelho. Mas muita gente me pergunta lá. O que você acha? É boa? Faz diferença? Aí, ao invés de eu responder, eu preferiria perguntar pra quem entende. Gente, limpeza de pele quase concluída. Porque agora eu vou... Não, tem um negocinho que eu lembro que você passa. É, falta passar finalizador. Isso. Aí, agora eu vou fazer a sobrancelha aqui. Mas ela não vai fazer, fazer mesmo não. Vai só dar uma limpada pra... Porque falta 14 dias pra festa. Senão não vai dar tempo da sobrancelha ficar feia de novo. Entendeu? Pra quando ela fizer pra festa, ficar bem... Bem bonitinha. Aí, agora eu vou tirar mais aqui no meio mesmo. E é na linha, gente. Porque como eu uso ácido, cera machuca a pele. Então, tem que ser na linha. Eu já tô um pouquinho mais acostumada. Porque antes eu fazia escândalo. Nossa, antes a Larissa fazia escândalo. Ai, gente, o momento é uma delícia. E aqui, ela aproveita e vai fazendo assim. Faz assim pra mostrar eles. Isso é muito gostosinho. Amo. Gente, então eu vim finalizar aqui o vídeo pra vocês com a cara mais lavada possível. Pra vocês poderem ver como que tá a minha pele. Eu fiz a limpeza de pele ontem. Aí eu dormi, acordei. E aí vim aqui mostrar pra vocês como que já tá. Bom, quando faz limpeza de pele, sempre falam o quê? Faz, tipo, dias antes do seu evento. Não faz um dia antes. Porque a pele, ela tem que acalmar. Porque você tirou cravo. Então ela fica, tipo, marcadinha. E também os produtos da limpeza de pele. Pra eles poderem fazer efeito, né? Mas olha como que aqui já tá muito mais limpo. Eu não sei se eu cheguei a mostrar. Não sei se deu pra ver direito. Mas tava cheio de marquinha, assim. Tipo, manchinha. Deu uma clareada, tá vendo? Dos dois lados. A única parte que ainda tá um pouco marcada é aqui na testa mesmo. Mas aqui já melhorou muito. Porque tava com bastante cravinho, ó. Então o resultado já está aparecendo. Mas foi isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau Obrigado.